Ninguém prende ninguém. Buda diz, a vida do jeito que levamos não é satisfatória. Há um vazio interior, um sentimento de falta de sentido que não se pode preencher com outras coisas ou pessoas. Qual é a causa dessa instabilidade inerente, da insatisfação que nos corrói? A razão disso é o apego. Nós nos apegamos às pessoas que amamos, aos bens materiais, à posição social, à carreira. Nada disso traz segurança. Na verdade, quanto mais dependemos de fatores externos para ser completos, mais vulneráveis nos tornamos. A felicidade é interior. O apego causa sofrimento. Por isso, liberte-se de tudo. Deixe ir. Ninguém prende ninguém. Ninguém prende ninguém. Ninguém prende ninguém.